Assim, a comunicação aí, a gente teve essa crise aí, né, cara? Grande aí, e um fenômeno que acontece, né, muito interessante, é que tira uma rede social, a galera sai correndo procurando outra, né? Aí foi uma galera lá para o Blue... Você tem Blue Sky? Eu não fui para o Blue Sky, não. Não, o que é isso? Não fui falar. Então, o pessoal foi para o lado do Blue Sky, que virou a nova rede. Aquela Threads lá, ganhou a Threads, que é ligada ao Instagram, né? Uns Threads lá. Não, eu utilizei. Você já fez a Threads? Não, já apareceu para mim, eu não fiz cadastro, não. Eu não tenho o TikTok. Você tem TikTok, mas não coar essas porra? Eu não tenho, eu não tenho, cara. O Threads, cara, é impresso, eu devia usar, cara, sabe por quê? É? O Threads está crescendo muito, eles estão entregando tudo, e cresce assim de seguidores muito. Exponencial. Exponencial, porque eles estão aproveitando essa crise aí do Twitter, entendeu? E a base que já tem do... E a base que vem do Instagram. E o metadado que tem do Instagram e do Zap. Os seus contatos com o Zap acabam aparecendo como sugestão. Acabam aparecendo, isso aí, tá bem. Mas aí aparece mesmo. Então, a galera foge, né, cara? E procura essa aí, não sei se o pessoal vai lembrar, aí na época da pandemia, dentro dos aplicativos da Apple, dos interfaces da Apple, surgiu aquele Clubhouse. Lembra do Clubhouse? Não, isso é o nome de aplicativo de sexo, não é não? Não, 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 cara. Não, não, não. Não, 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 eu sei o que é o Clubhouse. O Clubhouse era assim, você entrava, entrava nós aqui, e de repente entrava lá o Zuckerberg. Aonde? Dentro do aplicativo. Como se fosse o Spaces do Twitter. Como se fosse o Spaces, exatamente. O Spaces é copiado do Clubhouse, exatamente isso. Mas o Clubhouse não existe mais. Existe, mas ninguém usa. Mas o que eu tô falando é o seguinte, quando acontece alguma crisezinha assim, dá um boom nessas outras redes, cara. Então o pessoal tá lá, você vai usar. O poder, a natureza, execra o vácuo, não é isso? É isso. Eu vou usar, eu fui pro Blue Sky, eu não fui, cara. Eu não fui pro Blue Sky. O pessoal, você não vai abrir conta no Blue Sky? Eu falei, pô, cara, eu não vou. Vocês lembram do Q? Lembro. Lembra do Q? Não, isso eu nunca conheci. K.O., aquela rede... Você lembra sim, hein? Você lembra sim, pô. Você não lembra do Q? A rede social dos indianos, cara? É, pô. Nunca ouvi falar disso aí. Quando deu a primeira crise do Twitter, a primeira vez que cogitaram em desligar o Twitter aqui, criaram... Os indianos tinham uma rede chamada Q. K.O. Todo mundo foi lá criar conta, cara. Todo mundo. Foi tanto brasileiro que os indianos falaram assim, nós vamos criar um negócio tudo em português pros brasileiros que estão vindo em massa. Cara, agora, dois meses atrás, faliu a empresa, acabou. Acabou a empresa. Então, assim, o Twitter, eu até fiz um... Quando deu o problema lá, eu fiz até um programa lá com o pessoal que ele nem é a rede mais usada no Brasil, né? Ele nem é no mundo também, não. É 20 milhões de usuários, coisa assim. É pouco, né? É pouco. É bem pouco perto dos outros. Só que a influência que ele tem é muito grande, né? Então, quando você é cancelado, você é cancelado no Twitter. Você não é cancelado no Instagram, né? Você é cancelado no Twitter. Quando acontece alguma coisa, você vai lá e posta no Twitter. A minha área, que é de espaço e tal, é muito bom no Twitter, cara. Porque os caras postam os foguetes atravessando a rua. É legal, né? Os caras na China que filmam um foguete sendo lançado e postam lá. Então, isso aí, pra gente, pra mim, foi terrível. E eu tô aí, ó, né? Agora que tá voltando, eu não sei. Eu não fui pra essas redes novas. E acho que não iria também, cara. Tem que começar o negócio também, tudo do novo. É, dá o trabalho do caramba. Aí daqui a pouco volta, ou não sei, não engaja. Ou falha a rede social. Exato. Mas aí você perguntou o negócio da comunicação. O problema é que nessa brincadeira toda, cai no monopólio da meta, né? Porque aí você vai conversar através do quê? É Instagram, é Facebook, é WhatsApp, né? O que você acha do monopólio das big techs? Acabou que o monopólio... Virou, né? Agora é aquele negócio. Essa discussão eu já tive até em algum lugar. Olha assim, cara. É, vamos lá. O Zuckerberg criou o Facebook do nada. Lá no quarto dele, lá na universidade. Não, ele e outros caras, inclusive o brasileiro. Tem uma lei saverim nos Estados Unidos, você não sabia? Sim, saverim, claro. Tem uma lei saverim. O Eduardo Saverim é um dos caras mais importantes. É o cara bilionário lá. Faltando duas semanas pra vender as ações dele, ele renunciou à cidadania americana. Agora, se quiser renunciar à cidadania americana, você tem que recalcular todo o seu patrimônio e vender como se você realizasse tudo, né? É isso aí mesmo. Criou a lei saverim, que é o pedágio de saída, né? Por que que ele fez isso? Porque ele... Pra deixar de pagar 37% de imposto e pagar 3% da Singapura. Agora ele é assim, um cidadão singapuriano, né? É isso aí, da Singapura. Parabéns. Você prefere pagar 37% a Obama? É que ele ia pagar 37% em quantos bilhões, né? Mas também tem isso, né? Iam ser bilhões, né? Eu acho que era... A última vez que eu vi lá que ele tá acima do lema, né? Se eu não me engano, era 37 bilhões. Não, é. Ele tem... Então, aí o que é o negócio do monopólio? Cara, o pessoal fala assim, cria sua rede social, né? Então, vamos lá. Ah, cria sua rede social. Cria aí a Red... 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 Rednet. 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 E entra toda a galera lá, porque aí ali você comanda e tal. É meio que aqueles Rumble tentaram fazer, mas não vai, né, cara? Não anda, né? Então, acabou que esses caras conseguiram, né? O Zuckerberg e a galera da meta ali, dominar o mercado de uma maneira que você não consegue penetrar nisso, né, cara? Se eu acho... Eu não acho bom, né, cara? Eu não sou a favor de nada que é monopólio, entendeu? Legal. Eu não sou a favor de nada disso. Eu acho que deveria ter, mas vai acabar fazendo o quê? Você vai no Facebook, tá lotado. Eu uso o WhatsApp o dia inteiro. Eu uso o Instagram, porque senão eu não tenho engajamento nas minhas coisas, eu não vendo o meu livro, eu não vendo o meu negócio. O Instagram hoje é um marketplace, bicho. Marketplace total. É um marketplace. O WhatsApp já é, né, cara? Garota de programa. Como é o nome? A galera dos nudes, restaurante, carne, comida. O cara vende tudo ali, meu irmão. O cara vende tudo, vende tudo o que você imaginar. Ali é o marketplace. Comida, bebida, zorra toda, muamba. O que você imaginar, bicho. É mentira isso? Não é. O WhatsApp já é um marketing. Não, o WhatsApp geralmente é só pra finalizar. Como é que chama? O Twitter, o Instagram. Ah, sim. Leva pro WhatsApp pra você fechar o negócio. Mas aqui no Brasil, cara, muita gente, tanto que quando é aquelas crises de WhatsApp, muita gente perdeu muita grana, porque tem lá a boleira, lá no fundão da Zona Leste, que ela vende bolo pelo WhatsApp, cara. Aí cai o WhatsApp, mas geralmente ela tem o WhatsApp, mas tem também o Instagram. Ah, não. Aí agora tem o Instagram. Agora tem o Instagram. A boleira também tem o Instagram. Agora tem. Agora, notícia é o X. É o X, isso aí. Declarações oficiais de Hamas, de Israel. Vai pro X. O Biden lá, declarou que não ia ser presidente. No X. Foi no X. Não foi nem oficial porra nenhuma. Foi no X. Vários governos usam o X como meio principal de comunicação oficial, porra. Tipo assim, quando você não tem acesso ao X, o jornalista no Brasil acabou, porra. Acabou. Acabou. É, aí que vem aquela questão, né? Então, como que o jornalista continua postando coisa lá no X? Então, tá vendo só? Esse que é o negócio. É isso. Mas é isso. Ela é uma rede... Você foi citado da ação? Você foi citado da proibição? Eu não. Uma ação... A obrigação só surge de lei ou contrato, não é isso? Ou decisão judicial? Ah, sim. A decisão, se a gente não faz parte do processo, se a gente não foi citado... Não tem, né, cara? Calma, agora voltou, né? O que o pessoal tá falando aí? O senhor foi citado? Não. Chegou o oficial de sua casa? Não. Teve lá uma citação por edital com o Júnior, o Sérgio, estão citados, não sei o que lá? Não. Então, porra, o senhor não foi citado da ação, porra? Hein? É isso. É que acabou que todo mundo continuou usando, né? É, então, eu não tô usando, mas eu vejo direto umas notificações, assim, tipo, como se alguém tivesse postado. As notificações chegam. As notificações chegam. É isso aí. As notificações acabam chegando. Então, esse é o negócio, cara. Eu acho que, nessa briga toda, eu acho que... Agora, bem, vou pegar a notícia de ontem à noite, que não tinha voltado ainda. Eu falei até ontem mesmo sobre isso. Lá, eu fui lá no Irmão Dias, lá, comecei com eles, né? A gente falou disso. Eu falei que era uma briga de ego dos dois aí, do Musk com o Xandão, cara. E os dois ganham. Os dois ganham. E os dois ganham, né, cara? O Musk é aplaudido pela galera dele, e o Xandão é o negócio da cadeirada. Virar, virar... Você acha que o negócio da cadeirada aumentou ou diminuiu o voto pro Datena? Aumentou. Acho que aumentou, claro. E aumentou ou diminuiu o voto pro... Aumentou também. Todo mundo ganhou. É isso. Por isso que eu acho que é tudo um teatro, cara. Eu acho que é tudo um teatro, pra falar bem a verdade. Aquelas coisas ali, parece que é até combinado. Porque se não fosse combinado, ele não vinha de cima. Ele vinha de lado com a cadeira. E o cara ia pedir prisão dele na hora. Na hora. O segurança dele, ele ia deixar o cara sair de lá sem estar algemado, não é isso? É isso. E vinha com a cadeira de lado, né? Não é a cadeira por cima. Por cima o cara se defende. Ele vinha de lado aqui, nas pernas dele. Não sei também. O cara tem já uma certa idade, né? Tem? Não, mas ele aguenta aquela... Tem mais 70, não tem? Tem, tem. É isso, eu não sei. Ele tem essa... Não, acho que é 60 e pouco. Não é essa habilidade. Ah, habilidade. De mobilidade e tudo. Entendi. De cima você mete com mais força, não é isso ou não? Mas aqui de cima vai falar do cara proteger. Pois é, a velha boa e... Como é a boa e velha força bruta, né? Eu, pra falar a verdade, acho tudo uma encenação. E é isso mesmo que você falou. Os dois ganharam. Os dois ganharam. Os dois ganharam. No caso de Xandão e Musk, os dois ganham também e vira essa coisinha de ego e quem se ferra é a gente, cara. Porque eu preciso transmitir meus lançamentos de foguete, cara. E é só no X, cara, que o Elon Musk transmite hoje. Puta merda, velho. É verdade. Doutor Alexandre de Morochi te fudeu. Me fudeu. Me fudeu mesmo. Vai, tá bom.